DJ Mildo, esse sim faz a festa. E aí, os faixas tá querendo te botar, vai sentar. Devagarinho, 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 tu vai sentar. Devagarinho, 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 tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar. Tá estressada né, tá com raiva tá Vou te fazer um convite pra você desestressar Marcha na boneca que ela tem a malicinha Pode me arranhar, vem sentar louquinha Pode me arranhar, vem sentar louquinha Dei tudo bem, tudo bem, tudo bem Como tá? Ei, vamos faixa, tá querendo te botar Devagarinho, 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 devagarinho Tu vai sentar Dei tudo bem, tudo bem, tudo bem Vai sentar Devagarinho, 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 devagarinho Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Uh, 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 nano No, no, na, no Ven whereas new the jump, jump, jump No, 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 T.J. No, no T.J. T.J. DJ Mildo